Fala pessoas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu irei ensinar esse color change que vocês acabaram de ver e eu já adianto que ele não é muito fácil de ser feito. Mas se vocês treinarem aí durante uma semana ou duas, vocês vão conseguir fazer tranquilamente. Mas antes de irmos para o tutorial, eu gostaria de relembrá-los que o meu curso está em promoção, 50% de desconto. E esse desconto só ficará disponível durante esse mês aqui de novembro, ou seja, você tem apenas 5 dias para comprar o curso com o desconto. Então aproveitem galera, você só tem 5 dias, depois disso o cupom não será mais válido. E agora sim, sem mais enrolação, vamos para o tutorial da mágica de hoje. Para executar esse color change, você vai precisar de apenas duas cartas. E eu sugiro que vocês peguem duas cartas completamente diferentes uma da outra, sendo um número e uma figura de cores diferentes, para que a transformação, para que o color change seja bem visível. Pegando as duas cartas, você vai colocar a figura embaixo e vai segurar desta maneira aqui. Existem duas maneiras de fazer esse color change, deixando a carta na horizontal e deixando a carta na vertical. Eu vou ensinar as duas, mas eu vou começar com essa daqui na vertical, que na minha opinião é um pouco mais fácil. Eu faço o color change usando a mão direita, eu empalmo a carta usando essa mão aqui. Mas vai funcionar da mesma maneira caso você segure a carta com a mão oposta. Então vamos lá, as duas cartas estão aqui juntas, você vai segurar exatamente nessa região com a mão que você não vai utilizar para empalmar a carta. A mão oposta, você vai vir aqui por baixo e vai pinçar essa carta, exatamente desta maneira aqui. Só que enquanto você pinça a carta de baixo, você vai rotacionar a carta de cima, deixando ela na horizontal. Basicamente isso daqui. Em performance fica mais ou menos assim, ó. Por quê? Porque agora você vai colocar essa ponta aqui, da carta que está empalmada, na ponta em que você está segurando a carta. Então você vai fazer isso daqui, ó. Você vai alinhar uma com a outra. E depois, com a mão que estava empalmando a carta, você vai puxar com seu polegar, alinhando as duas, fazendo isso daqui. Então o color change é basicamente isso daqui. Você vai segurar a carta pela ponta e a mão oposta vai pinçar a carta de baixo. Enquanto você pinça, você vai rotacionar a carta de cima usando o dedo médio, fazendo isso daqui. Depois de rotacionado, você vai alinhar essa ponta, que está o K, com a ponta que está o 6, fazendo isso daqui. E depois, com o polegar da mão que estava empalmando a carta, você vai puxar a carta, alinhando uma com a outra. E a versão que eu acho mais difícil é basicamente a mesma coisa. Só que eu acho um pouco mais difícil, porque a área de flash é um pouco maior. Mas é basicamente isso daqui. Então vamos lá. Você vai novamente deixar uma carta embaixo da outra. E vai segurar na ponta que está virada para o seu espectador. Você vai deixar a carta na horizontal, certo? Eu estou virado para trás. O espectador estaria na minha frente. Você vai segurar exatamente na ponta que está virada para ele. Aqui, nessa região. Você novamente vai vir com a outra mão e vai pinçar a carta de baixo. Desta maneira aqui. E novamente, você vai rotacionar a carta. Só que diferentemente da outra versão, ao invés de deixar a carta na horizontal, você vai deixar na vertical. Então a carta vai estar embaixo da outra. Você vai pinçar ela. Enquanto você tira ela, você rotaciona essa. E agora, você vai alinhar essa ponta aqui com essa ponta aqui. Fazendo isso daqui. E novamente, com o polegar, você vai alinhar uma carta com a outra. Então é basicamente isso daqui. Você vai pinçar a carta de baixo, rotacionar a carta de cima, alinhar uma ponta com a outra e depois enquadrar as duas. Fazendo isso daqui. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido direitinho como que funciona o Color Change. Não esqueçam que o meu curso está com 50% de desconto. E só ficará com esse desconto até o final desse mês aqui. Então você só tem 5 dias para adquirir o seu ingresso, o seu acesso, o acesso às aulas. Acho que deu para entender. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, se inscreva. Me ajuda a atingir a meta de 100 mil inscritos. Não vou estipular a meta, mas só me ajuda a atingir essa meta. E é nóis. Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui. E até a próxima. E até a próxima.